Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Sem expectativa Saturação da vida 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 Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Ter dinheiro para viver tão só Sem amor e paz Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Que quando solta seus olhares na vida Ter dinheiro pra viver tão só